A CIDADE NO BRASIL Na parte mais estreita das montanhas rochosas, onde os picos dominam os vales profundos, existe um corredor para os animais que passam por lá. Mas é uma jornada perigosa. Os alces e os alces americanos devem correr dos maiores predadores da América do Norte. Os ursos cinzentos. As onças pardas. E os lobos. Uma constante brincadeira de esconde-esconde está em andamento. Onde o predador e a presa lutam para sobreviver. Todas as vistas se dançam para sobreviver. Onde o predador ea explosão. Onde o predador ea explosão. Onde o predador ea explosão. É a primavera nas montanhas rochosas. Este urso cinzento acabou de sair da hibernação. E ela está com fome. O suculento pasto da primavera é um deleite muito necessário para acalmar o ronco de seu estômago. Nos últimos seis meses, ela ficou escondida em uma toca, sem comida ou água, esperando o inverno rigoroso passar. Para sobreviver, ela diminuiu seus batimentos cardíacos para somente oito batidas por minuto e respirou uma vez a cada 45 segundos. Para guardar a energia necessária, seu corpo confiou em si mesmo, consumindo as reservas de gordura, fazendo-a perder um terço de seu peso. Agora, ela está acordada. Está faminta. Ela só tem uma coisa em mente. Ela precisa comer. Os ursos são onívoros. Portanto, apesar de terem a reputação de serem monstros sedentos por sangue, até 90% de sua dieta constitui-se de plantas e vegetação em geral. A sua hibernação está programada para chegar ao fim, no momento em que as plantas começam a crescer. Então, eles conseguem saborear um delicioso café da manhã quase imediatamente depois de acordar. Perto dali, outro urso extremamente magro não está com vontade de comer salada. Ele está à procura de restos. Ele está muito fraco para caçar. Então, espera conseguir farejar algum animal que tenha morrido de causas naturais ou que tenha sido deixado por algum lobo. Ele precisa voltar à forma para recuperar o seu papel de um dos maiores predadores da floresta. Acima da montanha. Uma manada de alces está de olho nas ameaças que acabaram de acordar. Esta manada é um berçário, composta na sua maioria de fêmeas e seus filhotes. Algumas estão prenhas e as vésperas de dar à luz em algumas poucas semanas. Este grupo não está parado. Está seguindo a neve que já está derretendo no alto das montanhas para se proteger entre as árvores, enquanto os predadores voltam aos vales abertos. O alce é o segundo maior membro da família dos cervos. O macho adulto pode pesar até 500 quilos. O alce é o segundo maior membro da família dos cervos. Os nativos americanos o chamam de huapiti, que significa traseiro branco. É fácil ver o porquê. Esta manada passou o inverno em grupo no bem nomeado Vale dos Alces, ao norte da fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Foi uma estação difícil. Os alces não inverno. Eles procuram durante todo o inverno qualquer vegetação que tenha sobrevivido embaixo da neve. Agora, estão exaustos. Portanto, se revezam, comendo um pouco de pasto que está crescendo, enquanto os demais ficam de guarda. Eles são cuidadosos por um motivo. Os alces são o jantar preferido de muitos carnívoros que vivem nesta floresta. E a fome está começando a aparecer nesta época do ano. Os habitantes chamam esta região, ao sudeste da Colúmbia Britânica, de os Kutneys, em homenagem aos primeiros habitantes que viveram aqui. É o único lugar por onde os 16 carnívoros nativos da América do Norte passam, como o urso, o glutão, o lince e o lobo. É a parte mais estreita da cadeia de montanhas. Portanto, é uma via fácil para os animais durante a migração. Muitas áreas da região dos Kutneys são protegidas. Assim, os animais conseguem se reunir longe da presença humana. O rio Kutney, o Flathead e o rio Elk correm pelos vales passando por fronteiras internacionais, enquanto os animais seguem as suas curvas ao passarem pela região. A maioria dos mamíferos daqui cruza essas fronteiras em algum momento. Isso significa que as presas como o alce ou o veado devem se arriscar fugindo em direção a algum dos mais bem-sucedidos caçadores da América do Norte. No final de um inverno longo, frio e escuro, este é o momento em que muitos animais vivem ou morrem. Os riscos são altos tanto para o predador quanto para as presas, nesta brincadeira de esconde-esconde mortal. O alce vai para o norte, em direção às Três Irmãs. De acordo com lendas locais, um chefe nativo não conseguia decidir entre três possíveis esposas. Então os deuses o transformaram em uma montanha. As três mulheres ficaram tão tristes que pediram aos deuses para terem o mesmo destino e se tornaram as Três Irmãs. Com mais de 270 metros, a Irmã do Meio é o ponto mais alto da região. Escolher uma parceira é a última prioridade para este jovem alce. Ele primeiro precisa crescer. Neste momento, sua galhada é pequena. Ele é jovem, o que significa que este é o primeiro ano crescendo a sua galhada. Ele precisa dedicar a maior parte da sua energia em deixá-la grande e forte. E nos próximos meses, camada após camada de cartilagem irá se formar e lentamente irá se transformar em osso. Se todas as condições forem favoráveis, sua galhada pode crescer até 2,5 centímetros em um único dia. É o crescimento de tecido mais rápido conhecido no reino animal. O tecido mole chamado veludo cobre o osso que está crescendo. Trata-se de uma espécie de pacote cheio de vasos sanguíneos que fornece nutrientes para a galhada em crescimento. Caso o fornecimento de comida seja escasso, o animal pode precisar liberar um pouco de cálcio de seus ossos para manter o seu crescimento rápido. No tamanho normal, a galhada pode medir quase o dobro do tamanho do animal, chegando a uma altura suficiente que pode tocar o teto de um apartamento padrão. É um processo pelo qual todos os machos dessa espécie passam todos os anos. Eles normalmente perdem sua galhada em março. E ela volta a começar a crescer alguns dias depois. O jovem Alce logo irá deixar o grupo. Assim, sua mãe poderá cuidar da sua mais nova cria. Ele irá se unir a um grupo de solteiros para sua segurança, já que estará em maior número até que a sua galhada chegue ao tamanho normal. Então, assim que a temporada de acasalamento começar em setembro, os machos irão se afastar de seus amigos solteiros, e será cada macho por si, já que irão competir para conseguirem quantas parceiras puder encontrar. Porém, a galhada não serve só de arma. Ela serve também de propaganda. Ela permite que a fêmea avalie o macho em uma única olhada. Quanto maior a galhada, mais saudável é o macho. E ele produzirá filhotes mais fortes. Se trata simplesmente de transmitir seus genes para a próxima geração. Enquanto Alce é encorajado pela neve que está derretendo, este lince está perdendo a sua vantagem característica. Ele está preparado para o inverno. Possui pelo grosso, patas longas e garras grandes que atuam como botas para a neve neste terreno. Ele anda uma média de 3,2 quilômetros por dia à procura de comida. Com a neve derretendo, ele terá que começar a competir novamente com outros predadores que caçam melhor sem a neve. Como este leão da montanha, calmamente descendo em direção ao vale, atraído pela manada cada vez maior de viados. Estes carnívoros têm uma coisa em comum, além do seu gosto por carne. Eles estão em muito menor número. A população de predadores normalmente é menor que a de presas no ecossistema. Quando todo o ecossistema está funcionando como deveria, há muito mais plantas que animais que as comem. e mais animais herbívoros do que carnívoros. Isso significa que todos os grupos de animais têm o suficiente para comer. E isso mantém todo o ecossistema equilibrado. Porém, quando há interferência humana, tudo muda. Mesmo sendo vitais para o ecossistema, os carnívoros, como os lobos, têm abandonado a maior parte de suas terras nativas por conta da atividade humana. O corredor das montanhas rochosas é um dos poucos lugares na América do Norte onde eles têm uma chance de sobrevivência. Ao leste do Vale Elk, bem na fronteira entre a Colúmbia Britânica e Alberta, no Parque Nacional dos Lagos Waterton, o primo mais próximo do alce, o alce americano, também está em movimento. Sendo o maior das espécies de veados, o alce detém o título de mamífero mais alto da América do Norte, pesando cerca de 820 quilos e medindo quase 2 metros de altura. Diferente da maioria dos veados, no entanto, ele prefere pastar sozinho. Devorar cerca de 33 quilos de comida todos os dias é muito mais fácil de fazer sem os amigos competindo por ela. Assim como o alce, o alce americano também perde sua galhada todos os anos, mas eles a perdem no início do inverno. A galhada pode pesar mais de 13 quilos. Tela quase ao final do inverno, quando a comida é escassa, é desgastante para o alce americano. E no inverno, ele precisa de toda a sua energia tão somente para permanecer vivo. Mas aqui no Waterton, assim que a primavera chega, há comida mais que suficiente para satisfazer qualquer apetite. Toda essa área foi considerada reserva da biosfera mundial em 1979 e patrimônio da humanidade em 1995. Aqui, as montanhas, os campos, as florestas de coníferas, os lagos e os pântanos de água doce permanecem quase intocados pela mão do homem. O ar úmido e quente que vem do Pacífico se encontra com as massas de ar do Ártico que vem do Norte. Fazendo do parque o local mais úmido da província. O habitat perfeito para que a flora consiga florescer. Metade das espécies de plantas de Alberta crescem em Waterton, incluindo 22 espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Mas não são só as flores que colorem esta paisagem. O Waterton é conhecido como o local onde a pradaria encontra com as montanhas. E isso fica mais evidente aqui, no Red Rock Canyon. Essas grandes camadas de rocha foram formadas no fundo de um mar antigo datado em 1,5 bilhão de anos. Glaciares, rios e riachos erodiram a sua base. Este vermelho vibrante é argilito, que foi comprimido há milhões de anos. A exposição ao oxigênio devolveu as suas cores vivas e brilhantes. não há mais glaciares no Waterton, mas há muita evidência que eles existiram neste lugar. O Lago Waterton, localizado na parte superior do parque, é o lago mais profundo das rochosas canadenses e se junta ao Oceano Ártico através do rio Saskatchewan. O que significa que este alce poderia muito bem estar nadando nas águas que chegarão ao Oceano Ártico. Os alces americanos se sentem à vontade na água e conseguem nadar já pouco depois do nascimento. Para as presas, a principal prioridade é a fuga. E aqui na fronteira, elas usam toda a opção de fuga possível. Bem adaptado, o alce americano consegue nadar até 10 quilômetros em uma hora e até mergulhar a 5 metros de profundidade. Os alces americanos desenvolveram um nariz que se fecha para que eles consigam comer a vegetação embaixo d'água, o que também ajuda caso precisem pular em um lago para fugirem de algum predador. E é claro, é melhor prestar atenção nos predadores muito tempo antes que eles prestem atenção em você. Este macho consegue ouvir excepcionalmente bem, graças às suas enormes orelhas, que podem girar para ouvir em todas as direções. a sua galhada também ajuda. Amplifica o som da floresta. Portanto, se ele ouvir algum problema, pode se dirigir à floresta, onde seu desgranhado pelo marrom esconde o seu grande corpo. No alto do vale, estes veados de cauda branca também estão em alerta sobre os caçadores famintos. Eles estão comendo pasto, mas estão sempre com o ouvido aberto para saber se algum predador é espreita. Assim como os alces, estes veados também têm a parte posterior branca, mas no seu caso, não para camuflagem. É um sinal de alerta. Porque quando o perigo chegar, eles precisam fugir rápido. Portanto, estes veados, assim como os alces, também precisam praticar a segurança em grupo. Dessa forma, se um deles se assustar, todos irão segui-los, mantendo suas caudas brancas em pé, como sinal de alerta para os demais veados sobre um possível perigo. Capturá-los não é fácil. Estes veados conseguem correr a mais de 50 km por hora e podem pular a mais de 3 metros de altura. Sua velocidade é a melhor ferramenta para a sobrevivência. Esses animais têm a desvantagem de serem os menores dentro da família dos veados. Eles pesam até 136 kg e medem até a altura do ombro cerca de 1 metro e 20 centímetros. Ainda assim, são grandes se comparados aos humanos. Mas nesta floresta, cheia de predadores habilidosos, eles são uma iguaria deliciosa. este veado deve a sua velocidade às suas patas. todos os membros da família dos veados são ungulados, o que significa que são mamíferos com cascos. a maioria dos ungulados é herbívora, o que os torna em sua maioria presas. O casco deste veado é basicamente uma unha grande, com uma estrutura dura e resistente, desenvolvida para suportar todo o seu peso. pelo fato dessa unha fazer todo o trabalho, o resto da pata se estendeu com o tempo e evoluiu se tornando uma parte da sua perna, tornando as pernas mais longas e aumentando o número de juntas que impulsionam o animal para a frente. Tudo isso para que ele possa fugir mais rápido. O alce precisa dessa habilidade de correr rápido porque não pode depender da sua visão para perceber algum problema se aproximando. A maioria das presas tem olhos nas laterais da cabeça. Isso lhes proporciona 300 graus de visão, ajudando-os a enxergar mais de 80% do mundo ao seu redor a qualquer hora. Apesar de verem bastante, eles não conseguem enxergar direito. Sua visão lhes permite perceber movimentos ao invés de enxergar detalhes. A pouca visão que possuem é melhorada quando há pouca luz por uma estrutura que fica atrás da retina chamada tapetum lucidum. Ela atua como um espelho em seus olhos, refletindo a luz de volta através da retina uma segunda vez e duplicando o sinal. Isso os ajuda a prestarem atenção nos caçadores que ficam vagando à noite, como os lobos sob a escuridão da lua. Porém, o alce tem mais que uma visão ampla à sua disposição para captar possíveis ameaças. se os seus olhos não o ajudam, seu nariz consegue preencher essa lacuna. Ele tem nervos olfativos aguçados em suas narinas, tornando o seu olfato até mil vezes mais preciso que o olfato humano. Assim como os humanos, os predadores como os ursos e os lobos costumam ter olhos grandes posicionados à frente do rosto, dando a eles uma visão limitada de 180 graus. Mesmo com o menor alcance, a vantagem é que a visão de cada olho se sobrepõe, dando-lhes uma percepção de profundidade. Esta visão em 3D os ajuda a localizar a sua presa e a derrubar num piscar de olhos. no extremo sul da região de Kutnes, indo ao sul para os Estados Unidos, os cientistas consideram o vale do rio Flathead como um dos lugares mais importantes biologicamente falando do planeta. aqui há milhares de espécies de plantas, incluindo mais de mil tipos de flores silvestres, mais que no seringuete africano. O rio é um dos últimos rios selvagens da América do Norte. Não há humanos vivendo em lugar algum ao longo de suas margens. É a única área ao sul do Canadá que nunca foi conquistada pelo ser humano. É o lar de seis mamíferos de casco, dez espécies de peixes nativos, e é um dos únicos lugares da América do Norte que ainda conta com a presença de populações de cada animal encontrado aqui, na época em que os primeiros europeus chegaram ao oeste. Apesar disso tudo, o vale do rio Flathead é uma região selvagem desprotegida, ao contrário do que acontece com o seu vizinho, o Parque Nacional Lagos Waterton. O vale do rio Flathead é o principal ponto de encontro do urso, com a maior população de ursos cinzentos na América do Norte. Os ursos cinzentos costumavam viver em todo o continente, antes de serem expulsos de 98% do seu território nos 48 estados da parte inferior dos Estados Unidos. dos ursos cinzentos. Mas aqui na região sul dos Kutneis, eles ainda têm permissão para prosperar. Esta fêmea finalmente está recuperando a sua força total. Então ela levou a sua filhote de três anos para o rio para tentar pescar os peixes nadando por ali. porque no mundo dos ursos, a mãe é a melhor professora. A filhote está em um importante estágio de sua educação. Ela está com a mãe tempo suficiente para saber como sobreviver por conta própria. Mas parece que ela ainda não está totalmente pronta para sair do seu lado. São nestes três primeiros anos cruciais da relação entre a mãe e a filhote que ela irá aprender como usar os poderosos músculos e inteligência impressionante para capturar uma refeição. Os ursos podem ser especialistas. Alguns são excelentes pescadores de salmão em um riacho. Alguns preferem perseguir esquilos. enquanto outros preferem comer pasto em um pântano. A sua especialidade depende do que as mães os ensinaram durante esse período de união tão importante. Os ursos possuem um olfato incrível, melhor que dos cães de caça. Eles são perfeitos para ajudar a farejar a comida do outro lado da região rochosa. Farejar uma refeição só é útil se você puder chegar perto. Apesar das fêmeas pesarem até 360 quilos e os machos chegarem aos incríveis 770 quilos, eles são rápidos, capazes de ultrapassar cavalos em uma corrida de curta distância. Os ursos cinzentos podem cercar um grupo inteiro de alces com facilidade, ficando a favor do vento, circulando a apenas 200 metros de onde o grupo estiver descansando sem que eles percebam. mas hoje, esses ursos estão focados na pesca. Que bom, porque perto dali uma mãe alce também está tentando ensinar ao seu filhote uma lição valiosa. A primavera está em seu auge, então as alces prenhas estão saindo do grupo para darem a luz escondidas na floresta. Já que o alce é a refeição preferida de muitos caçadores na região de Kutnes, os seus filhotes são especialmente vulneráveis. Esta filhote acabou de passar por um marco importante de sua vida. Ela sobreviveu durante três semanas nesta floresta cheia de predadores. E agora está pronta para começar a explorar. tudo por causa da visão atenta e dos instintos de proteção de sua mãe. Logo após dar a luz, a Femme irá comer qualquer rastro do nascimento de seu filhote. Ela irá esconder o seu bebê entre a grama alta, mesmo dos demais membros de seu próprio grupo, para manter o filho invisível aos predadores. e a mãe natureza está ajudando a filhote a permanecer escondida. A pele manchada da filhote a ajuda a se camuflar na floresta. Ela só terá a coloração adulta ao redor dos seis meses de idade. O filhote não fará barulho e nem produzirá cheiro em suas primeiras semanas de vida. mas essa filhote chegou até aqui. E, portanto, pela primeira vez em sua curta vida, ela está passeando por aí e explorando o seu ambiente. Este comportamento aventureiro não é exatamente encorajado pela mãe, que está observando de perto atrás dos arbustos. afinal de contas, seja um urso ou um alce, as mães sabem o que é melhor. Mais adiante, no Vale Flathead, outro bebê está cuidadosamente explorando pela primeira vez. Este filhote de alce americano está para completar dois meses. Assim como o filhote de alce, ele também nasceu escondido na floresta. Mas começou a criar suas defesas rápido, caminhando com somente algumas horas de vida. E quando tinha somente alguns dias de vida, já conseguia passar um humano em uma possível corrida. Porém, ainda assim, desafiou as probabilidades sobrevivendo até agora. Cerca da metade dos filhotes de alces americanos não sobrevivem às suas primeiras seis semanas. Mas a mãe ainda é a melhor guarda-costas daqui. Ela o está observando cuidadosamente, pronta para atacar caso sinta algum perigo se aproximando. O efeito da primavera não acontece só no chão. Descansando, próximo ao rio Kutne, encontra-se um dos caçadores mais icônicos do céu, a águia pescadora. Ela está construindo o seu ninho para preparar o lar para botar seus ovos. O nome em inglês osprey já diz tudo. Significa ave de rapina em latim medieval. Alguns dizem que o nome vem de ossafragus, latim para quebrador de ossos. Ela também é conhecida como águia peixeira ou gavião do mar. provavelmente por causa de sua dieta que é composta basicamente de peixes. Com uma envergadura de quase 1 metro e 80 centímetros de largura, ela consegue voar bem alto e avistar um peixe nadando embaixo da água a 40 metros de altura. Suas garras voltadas para trás são perfeitas para agarrar os peixes escorregadios. Ela até sabe como segurar sua refeição com a cabeça erguida de forma a cortar a resistência do vento e reduzir a chance de ser atingida por suas garras. Ela irá comer qualquer peixe que conseguir localizar, mas as suas presas preferidas são os peixes que se movem devagar como o bagre ou a carpa que são abundantes nessas águas selvagens. Ela também ficará de olho em outros grandes peixes que ficam na superfície dos grandes lagos da região para uma caça mais fácil. Não é de se espantar que ela seja conhecida como uma das pescadoras mais bem-sucedidas do reino animal capaz de agarrar a sua presa 70% das vezes. Um dos predadores mais icônicos da Terra é o lobo cinzento. Ele tem uma taxa de sucesso de apenas 10%. Mas isso não significa que estes lobos não sejam muito habilidosos em executar uma presa. Eles são habilidosos para saber quando desistir. Um pouco mais acima do Vale Flathead, estes lobos estão no período de acasalamento e eles só acasalarão se houver comida suficiente para alimentar mais membros famintos da matilha. Normalmente, só o macho e a fêmea alfa acasalam e todo o resto da matilha fica encarregado de arranjar comida. As mandíbulas deste lobo são incrivelmente fortes, com 22 dentes afiados, capazes de morder com uma força de 105 quilos por centímetro quadrado. É o dobro da força de um pastor alemão. Tudo isso ajuda a derrubar animais como o alce americano e o alce. Não se trata somente de gostarem do desafio. O lobo tem um apetite voraz, precisando de uma média de até 4 quilos de carne por dia. A medida que este predador voraz caminha junto à sua matilha, ele vai escaneando o que está ao seu redor usando seus sentidos. Consegue farejar uma carne deliciosa a 29 campos de futebol de distância. E consegue ouvir o que está a 88 campos de futebol de distância. E consegue correr até 72 quilômetros por hora, cobrindo grandes faixas da terra em um curto período. Os lobos são excelentes em se esconder caso não queiram ser vistos. Eles não querem ser vistos porque seus predadores mais cruéis são os humanos. Os lobos têm sido caçados durante muito tempo e o sucesso desta caça se tornou um desastre para esta região. Quando os primeiros colonizadores começaram a vir para a América do Norte, haviam centenas de milhares de lobos cinzentos por todo o continente. Mas logo, a sua ameaça ao gado e aos grandes animais usados em jogos o tornaram inimigo número um desses colonizadores. Então, o ser humano decidiu caçar os caçadores. de acordo com o serviço de pesca e vida selvagem dos Estados Unidos, o ser humano matou lobos com mais ardor e entusiasmo que qualquer outro animal na história do país. prêmios eram entregues pelas suas peles e o envenenamento amplo dizimou populações inteiras em tempo recorde. Até o final do século XIX, os lobos eram mortos aos milhares. Logo, eles estariam completamente erradicados na maior parte da região oeste dos Estados Unidos e em partes do Canadá. Os lobos não estavam seguros nem no território selvagem da região de Kutnes. Eles desapareceram rapidamente do ecossistema. Com poucos predadores para ameaçá-las, as lendárias presas da região de Kutnes foram à loucura. O alce, o veado e o alce americano começaram a dominar dizimando a vegetação até que finalmente morreram de fome. Isso também significou que não havia comida para os herbívoros menores da região. Não havia áreas de nidificação para as aves locais e ainda houve o declínio no número de necrófagos como águias, texugos e raposas. Os cientistas e os governos começaram a notar essas mudanças radicais. Em 1978, os lobos cinzentos das montanhas rochosas foram listados como animais em risco de extinção. Então medidas começaram a ser tomadas para tentar protegê-los. O primeiro passo foi fazer com que o ser humano deixasse de caçá-los. O segundo foi restringir a invasão humana dentro do território dos lobos. Desde então, a população de lobos vem aumentando e estima-se que agora estejam na casa dos milhares. eles saíram da lista de animais em risco de extinção em várias áreas arredondas rochosas. Um fato raro somente alcançado por 1% dos animais encontrados nessa lista. E só na região de Kutnes, há agora cerca de mil lobos perambulando por estes vales. O ecossistema finalmente está voltando à sua glória total. A medida em que a primavera se aproxima do seu ápice e a região selvagem volta à vida, a brincadeira de esconde-esconde continua. As fronteiras das montanhas rochosas conseguiram equilibrar muito bem as populações de predadores e presas. O ecossistema depende da manutenção desse equilíbrio. graças às leis da natureza em um ecossistema intocado, sem a interferência humana, a região selvagem de Kutnes e os animais que vivem aqui conseguem realmente prosperar. ae. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto